Eu sei que vou te amar por toda a minha vida Vou te amar a cada despedida Vou te amar desesperadamente Eu sei que vou te amar E cada verso meu será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar por toda a minha vida Vou chorar A cada ausência tua vou chorar Mas cada volta tua de apagar O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eternidade desventura de viver A espera de viver Eu sei que vou te amar E cada verso meu será Será Pra te dizer Eu sei que vou te amar por toda a minha vida Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou te amar por toda a minha vida Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou te amar por toda a minha vida Eu sei que vou te amar por toda a minha vida